Tem dia que a angústia bate forte aí dentro do seu pé Você tenta enxergar a solução e não ver jeito Agora senta pra meu ver Batalha e dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Teve alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era mão de Deus Era mão de Deus Segurando a sua mão Pra não cair Você não veio até aqui Pra desistir Então não tem por que chorar Vou te sorrir Era mão de Deus E vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede Uma força que excede entendimento A razão pra ter chegado até aqui Teve alguém que esteve do seu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era mão de Deus Era mão de Deus Segurando a sua mão Pra não cair Você não veio até aqui Pra desistir Então não tem por que chorar Vou te sorrir Era mão de Deus E vai ser sempre assim Era mão de Deus E vai ser sempre assim Era mão de Deus Na tristeza ou na alegria Era mão de Deus E vai ser sempre assim Na tempestade Na tempestade ou na bonança Era mão de Deus Era mão de Deus E vai ser sempre assim Contigo Contigo até o fim Contigo até o fim Você não veio Você não veio até aqui Pra desistir Então não tem por que chorar Vou te sorrir Era mão de Deus Ele vai ser sempre assim Ele vai ser sempre assim Tchau 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 Tchau